Gente, aconteceu uma coisa comigo que eu nunca imaginei que fosse acontecer. Chegaram dois produtos na minha casa iguais. Um tá na impressora, já que eu instalei, e chegou aqui o segundo, assim, num dia e no outro. Eu achei até estranho, falei com o cara assim, eu já recebi esse produto, mas enfim, me entregaram duas vezes. Então eu resolvi entrar em contato com a empresa por e-mail, eles não me responderam. Aí eu entrei no reclame aqui e coloquei a mensagem lá, porque eu não ia ficar com dois produtos, né? Até mesmo porque isso aqui demora muito pra acabar, e enfim, não é meu, né? Beleza, coloquei. Boa tarde, meu nome é Deixo, tudo bom? Realizei a compra de um toner no site, porém recebi o produto duas vezes. Foi cobrada apenas uma, tá? Gostaria de saber como faço pra devolver o segundo. Estou indo viajar pra São Paulo, isso foi no dia 13 do 3, olha só, hoje, mas está já em 2021. Se tiver como buscarem até na sexta-feira, antes das 18, fico agradecido. Ou vocês me formam como faço, já ajuda, né? Ser salário pra levar e beleza. Onde mora o trabalho fica fora de mão e ir aos correios. Então, o ideal é pegarem aqui do mesmo jeito, pra fazer coleta, do mesmo jeito quando você desiste de comprar alguma coisa na internet, tem um prato de sete dias, eles buscam na sua casa. Então comigo já funcionou dessa forma. Então já coloquei aqui. Sempre compro no site, confio muito na empresa. Obrigado, coloquei o número do pedido. Eles me responderam aqui, agradecemos seu contato, informação, pedimos desculpa pelo inconveniente. Vamos entrar em contato de e-mail, para que possamos resolver a pendência. Aí depois a empresa entrou em contato comigo, tá? Por telefone, e disseram que eu poderia ficar com o produto. Então assim, fiquei com o produto e talvez é porque fica mais barato pra eles. Eu ficar com o produto do que buscar, né? Às vezes pra buscar eles pagam uma taxa aí de tantos. Isso aqui custou quanto? 50 reais, né? Às vezes pra buscar aqui cobra 70. Fora que pra eles sai mais barato, né? Fico agradecido. Obrigado. Não me cobraram novamente, porque eu acho que quem quer esse vídeo aqui pode pensar assim, será que vai me cobrar novamente? Nossa, vai me cobrar duas vezes? Meu cartão de cartão... Não me cobraram, tá? Não sei se tem casos à parte, mas a culpa não é nossa, tá? De quem recebeu. A culpa, às vezes, é de um mal entendido lá, ou um erro lá. Mas a gente não teve culpa, a gente não comprou duas vezes, a gente não colocou dois itens no carrinho, a gente não pagou duas vezes. A gente, né, em compras separadas, a gente simplesmente recebeu e assustou. E eles entregam, igual quando eu falei com o cara assim, não, mas já recebi esse produto. Ele falou, não, então pega e entra em contato com a empresa, né? Então, eles só querem entregar. O pessoal que entrega só entrega, o pessoal de dentro, né? Cada um com a sua parte. Mas eu fui jogar na internet pra saber um pouco mais sobre isso. E muitas pessoas dizendo que receberam a mesma coisa duas vezes. Então, eu já fiquei assustado. Eu falei, opa, tem essa opção. Parece que eles entregam pra uma transportadora e depois pra outra, assim, confundo. Não sei o que acontece, não. Aí, eu lendo alguns relatos, tinha gente falando que recebeu dois fogões. Gente, imagina só você na sua casa com dois fogões, um parado lá. E a mulher querendo que o pessoal busque. E o fogão parado, o fogão é coisa grande, eu poupo espaço. Duas geladeiras. Cada relato, gente, joga na internet que vocês vão ver. Então, assim, é uma coisa que parece que não é tão anormal de acontecer assim. Pode acontecer, tá? Já aconteceu com alguém? Como é que foi? Resolveu? Tô aqui com o Toner até hoje. Vocês falam que vão buscar. Tá aqui, eu nem abri. Vou deixar lacradinho do jeito que eu recebi, tá? E é isso aí. Um abraço pra vocês. Até o próximo vídeo e... Bye, bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho